Olá pessoal, tá saindo o resultado agora, tá tendo uma live do pessoal do Datafolha da divulgação, da pesquisa, da nova pesquisa que saiu no dia de hoje, agora nesse momento Queria que você entrasse Olha, nós vamos começar a divulgar aqui, tá tendo uma live do Datafolha agora Saiu o primeiro cenário aqui, que é Lula 45%, Bolsonaro 34%, Ciro 7%, Simone Tebet 5% Aqui tem uma oscilação de dois pontos percentuais do Bolsonaro pra cima Na eleição, na pesquisa passada, a diferença era de 13 pontos A diferença foi de 45 pontos Eu só tinha... Ô pessoal, perdão, vamos lá 45 a 34, na pesquisa passada, de uma semana atrás, foi 45 a 32 Ciro bateu 9, Simone Tebet 5 Agora, 45 a 34 Ciro cai pra 7, essa informação é boa E Simone Tebet 5 Então se você for ver, a diferença era de 13 pontos Caiu pra 11 pontos O Lula permanece com 48% dos votos válidos 48% dos votos válidos Na verdade aqui, pessoal, a gente tem que começar a fazer um... Tem que começar a ter uma coisa do voto útil Porque o Lula tem 48% dos votos válidos Mas pra ganhar no primeiro turno, ele precisa de 50% mais um A gente vai ter uma grande tarefa aqui Que é de convencer eleitores do Ciro e da Simone Tebet Com folga entre as mulheres Ele mantém essa vantagem Também entre os menos escolarizados Entre os que tem menor renda Eles tem que votar no Lula Pra ter a vitória no primeiro turno Agora a diferença era de 13 pontos A diferença cai pra 11 pontos de Lula-Bolsonaro Eu tô escutando aqui Que na verdade Eles tão dando uma entrevista É uma live do Datafolha Em que eles tão soltando As informações aqui O fato é o seguinte Nós temos 48% dos votos válidos É uma distância muito difícil Vocês vão ver aqui o cenário de segundo turno Eu tô muito tranquilo, pessoal Eu acho que é uma distância muito grande O Lula tem uma diferença grande Acho que não tem como o Bolsonaro virar Mas a gente quer ganhar no primeiro turno Pra ganhar no primeiro turno A gente vai ter que fazer uma campanha Mostrando a esses eleitores Que tem que ter um voto útil Já no primeiro turno Qualquer informação Vamos anotando aqui Olha aí, pessoal Nós estamos esperando Tô escutando aqui O Bolsonaro cresceu Na faixa de 2 a 5 salários Cresceu também Em juventude Apesar da juventude O Lula Continuar Com a diferença grande Eu vou aqui começar A dar Detalhes Pra vocês Dessa pesquisa Nós estamos pegando As informações aqui agora Que eles vão saindo O que saiu agora é isso É a pesquisa Estimulada Que deu 45 a 34 Na semana passada Ciro Gomes 7 E Simone Tebet 5 A rejeição a Bolsonaro Agora Segundo turno, pessoal Segundo turno Lula 53 Bolsonaro 39 Aqui Uma diferença de 14 pontos percentuais É um resultado É um resultado que eu considero Muito boa A diferença E vamos falar a verdade Nunca houve Isso numa campanha De haver uma virada De 14 pontos Nessa altura Dos acontecimentos É muito pouco tempo Pra tirar uma diferença Muito grande Agora, pessoal Essa campanha Vai ser luta, tá? Vai ser luta Eles estão usando Toda 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 estrutura De governo Utilizaram o 7 de setembro A máquina do governo Instrumentalizaram o 7 de setembro Mas não é isso Aquele pacote econômico Tudo isso não está sendo Suficiente Pra Ter o crescimento Que o Bolsonaro imaginava A turma deles dizia Que essa altura dos acontecimentos Eles estariam empatados Nós temos uma diferença De 11 pontos No primeiro turno E temos uma diferença De 14 pontos No segundo turno De 53 pra 39 Agora Um ponto muito importante Vamos começar com o Bolsonaro Depois a gente fala 51% dizem Que não vão votar no Bolsonaro De jeito nenhum Isso aqui é o que derrota ele, pessoal É essa informação da rejeição Você vê a diferença pro Lula É 39% 39% dizem que não votariam no Lula De jeito nenhum 51% pro Bolsonaro Então é uma diferença Então é uma diferença aqui Que é considerável Isso aqui é o que vai impor A derrota do Bolsonaro E a vitória do Lula Vamos lá Estão ouvindo novas informações aqui Eu tô vendo aqui a Mônica Bergamo Ela tem uma live do Datafolha Falando sobre a rejeição do Bolsonaro Que de fato De fato A rejeição do Bolsonaro Ela se mantém Entendeu? Ela se mantém Na 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 pesquisa passada Era de 52% Agora é de 51% Então isso é que vai Que vai Na minha avaliação Levar Bolsonaro à derrota Eu tô vendo o que eu tô falando aqui Mas pegando novas informações, pessoal Olha Reprovação do governo Bolsonaro É Bolsonaro é reprovado por 42% E é aprovado por 31% E o próprio Bolsonaro Quando foi eleito Aprovado 42% Aprovado 31% É isso aqui A eleição Na verdade Vai ser isso aqui É uma eleição muito polarizada Que vai valer muito É rejeição A rejeição do Bolsonaro 52% A do Lula 39% Aprovação 31% Do Bolsonaro 42% De aprovação Mais informações Sobre a confiança Nas declarações Do Bolsonaro 50% Dizem nunca confiar Em nada Que diz Bolsonaro Confio nas declarações Do presidente 19% Apenas 50% Desconfiam Esses dados São os dados Decisivos Vai pegar Toda a informação Que vem Mulheres Ele não Vai ter que Subir Vai ter que Pegar o número Estamos aqui Eu estou aqui Com o Luiz Levantando os números Aqui que estão saindo A gente está fazendo Tudo ao mesmo tempo Pessoal A gente está aqui Vendo as informações Nenhum presidente Nunca teve tanta reprovação Olha Nenhum presidente Na história Teve tanta reprovação Quanto o Bolsonaro Olha Fernando Henrique Em setembro de 98 Tinha 43% De aprovação 17% De reprovação Em setembro de 2006 Lula tinha 46% De aprovação 18% De reprovação Dilma em setembro de 2014 Tinha 36% De aprovação 24% De aprovação A reprovação De Bolsonaro É 42% Aprovação 31% Isso aqui pessoal Ele tinha que ter Mais aprovação Do que a reprovação Para ganhar a eleição Então tem um cenário Aqui que é um cenário De certa estabilidade Mas teve uma oscilação A gente não pode esconder isso De dois pontos positivos Do Bolsonaro A diferença aqui Era de 13% Cai para 11% De 45% Para 32% Cai de 45% Para 34% Agora a distância Do segundo turno É de 53% A 39% De 14 pontos É 14 pontos Lula Como eu falei Para vocês Está com 48% Dos votos Válidos Aí aqui tem os Bolsonaristas Com Eles desconfiam De pesquisa Olha que mentiroso Eu morro de rir Vocês vão ver Vão perder Essa eleição O povo vai ganhar Essa é a verdade Nós vamos eleger Lula Presidente da República Eu tive com Lula Ontem em Nova Iguaçu Estive hoje Em São Gonçalo Vamos lá Outra informação Isso é que é o mais importante Auxílio Brasil Quem recebe Auxílio Brasil Depois daquela Decisão dele De aumentar De 600 Mas todo mundo Está sabendo Que acaba em dezembro Eles mandaram O orçamento Próximo ano Sem o auxílio De 600 Entre quem recebe O auxílio Não mexeu nada Lula 56 Bolsonaro 28 56 Bolsonaro 28 Ó Vou mandando mais informações Vamos pegando aqui Isso aqui A taxa de reprovação Do Bolsonaro Eu já falei pra vocês 42 Reprova o governo 31 Aprova Mas entre as mulheres É maior 45 Reprova É Entre os católicos 48% Reprova Bolsonaro Onde é menor Entre evangélicos 24% Só reprova Moradores Do nordeste 53% Reprovam Bolsonaro Meu nordeste Minha paraíba Entre os moradores Da região metropolitana Na verdade A reprovação É de 46% É isso que vai matar Vamos lá Dados muito importantes Agora Entre mulheres Lula 47 Bolsonaro 29 Essa diferença Parabéns as mulheres Brasileiras Vocês que estão levando Isso aqui Entre os que têm Ensino fundamental Lula 56 Bolsonaro 26 Entre os que recebem Até dois salários mínimos Lula 54 Bolsonaro 26 Se tiver alguma coisa aí A gente pega desde maio Por exemplo Nessa faixa dos mais jovens De 16 a 24 Se tiver alguma coisa aí Anota Nesse 11 pontos percentuais Ele tinha 21 E agora tem 32 Nordeste Lula 60 Bolsonaro 23 Entre negros Lula 54 Bolsonaro 25 Entre católicos Lula 54 Bolsonaro 27 Bolsonaro vai melhor Que o Lula onde Entre 5 e 10 salários mínimos Que dá de 49 a 34 Só que Como eu falei pra vocês Até dois salários mínimos Nós temos mais de Metade da população brasileira Né Mais de 5 a 10 salários mínimos Bolsonaro ganha de 49 a 34 Entre os mais ricos Natural Cima 10 salários mínimos Bolsonaro 42 Lula 29 Região centro-oeste Bolsonaro 47 Lula 30 Entre evangélicos 51 Bolsonaro 28 Lula Hoje Foi muito importante O evento que o Lula foi Em São Gonçalo É Diminuindo Entre O Lula teve Baixa o Só baixar aqui É Hoje o Lula teve um evento Com os evangélicos Em São Gonçalo Foi um evento muito bom Muito marcante Porque na verdade O que fazem aí É muita mentira Muita fake news Que Lula vai fechar a igreja A história é essa Lula já governou A lei da liberdade religiosa Que garante que o Estado Não pode intervir nas igrejas Foi aprovada pelo governo do Lula Né Mas eles ficam inventando Fake news E o Lula Agora cada vez mais A gente tem que desmentir Tem que falar pro povo evangélico Que sabe que a vida do povo Era melhor na época O Lula era presidente Esse é o argumento A gente tem que dialogar Independente das lideranças Dos pastores Entendeu? Bora lá Votos válidos Vocês já sabem Lula 48 Bolsonaro 36 Não sei se vocês percebem Houve uma queda no Ciro Ciro cai de nove pontos Pra sete pontos A Simone Teber Teve cinco Ficou com cinco Eu acho que começa a ver já Uma Cinquenta e sete Começa a ter já As pessoas começam a perceber Que pro Lula ganhar no primeiro turno Tem que votar nele no primeiro turno Desculpe Ninguém aqui quer ser desrespeitoso Com o Ciro Com a Simone Teber Também Amigo Ninguém briga com Com isso que a gente Tá enfrentando no Brasil Isso é fascismo Não vamos dar chance Pra esse Bolsonaro Vamos matar no primeiro turno Pessoal Isso aqui tem voto de sobra Somando o Ciro Com Simone Teber São doze pontos O Lula O Lula tá com quarenta e cinco Votos válidos Quarenta e oito O Lula na verdade Precisa de dois por cento Pra ganhar no primeiro turno Tem que ter cinquenta por cento Dos votos válidos Mais um Mais um voto Você tem que ter Você tem que ter Uma votação Do Lula Superior de todos os outros Candidatos juntos Então Eu acho que é natural Eu confio ainda muito Na possibilidade Da gente ganhar no primeiro turno Porque Vai depender muito disso Pessoal Vai depender muito Desse sentimento Se as pessoas sentem Que dá pra ganhar Do Bolsonaro No primeiro turno Eu acho natural Ter uma migração Do voto Desses votos Que dão doze pontos Sete do Ciro E cinco do Bolsonaro Pro Lula Pro Lula Chega Não vamos dar chance A esse Bolsonaro Essa turma joga sujo Vamos lá Segundo turno A diferença é de Catorze pontos Eu já citei Tô falando novamente Cinquenta e três Lula Trinta e nove Bolsonaro Outro ponto importante Setenta e sete por cento Diz que estão Totalmente decididos Sobre o voto a presidente Isso aqui é muito forte É um voto cristalizado É muito grande Isso é o maior patamar De votos cristalizados Da história Só vinte e dois por cento Diz que pode mudar Pode ainda mudar de voto Né E a cristalização É maior no eleitor Do Lula e do Bolsonaro É onde fica difícil É uma tarefa Praticamente impossível Do Bolsonaro Virar esse jogo A diferença No segundo turno É de catorze pontos É muita coisa Pessoal É Agora teria que haver Pro Bolsonaro Ganhar essa eleição Uma coisa Praticamente impossível Que é o eleitor Do Lula Desistir de votar Do Lula E votar no Bolsonaro Isso a gente sabe Que é uma coisa Praticamente impossível Como eu acho Praticamente impossível Um eleitor de Bolsonaro Virar pro Lula Né É um cenário De estabilidade Que a gente Tá enfrentando E os votos Que existem De onde pode sair Alguma coisa Aqui São os votos Do Ciro E da Simone Que esse voto Eu acho que A maior parte Dos eleitores Do Ciro E da Simone Votariam no Lula Mas aqui pode ter Um voto útil Pro Lula E pro Bolsonaro Eu acho que Essa é a tendência Dessa eleição É acabar no final Os dois E ter uma diminuição Da votação Do Ciro E da Simone Mas vamos lá Vamos ver Outras informações Vamos lá Pesquisa espontânea Espontânea Que você marca Antes de se apresentar Do cenário Lula 39 Bolsonaro 31 Ciro 4 Simone 2 É Voltando a dizer No Nordeste Lula ganha De 60 a 23 Entre mulheres 47 a 29 Também um presidente Como esse Com todas essas Declarações Com tudo que Que Ele fala E faz E as mulheres São mais sensíveis A questão do custo De vida Também Elas estão Vendo tudo E claro Tem uma repulsa Muito grande Ao discurso De violência De ódio Ao discurso Contra as mulheres A misoginia A misoginia Em quem recebe Em quem recebe O Bolsonaro O Bolsonaro Deu uma crescida Diminuiu A diferença Do Lula Que era muito grande Ele dava com 33% De apoio nos jovens Quem Bolsonaro Bolsonaro bate Em 33% E o Lula A gente vai levantar Isso aqui E passar pra você E a turminha Do Bolsonaro Nevosa Eles ficam Acham Esse Adriano Alves Lula ladrão Seu lugar é na prisão Adriano O Lula Todas as condenações Foram anuladas Agora me explica aí Você Como é que a pessoa Compra 51 apartamentos Com dinheiro vivo Sabe uma coisa Que eu tenho certeza Bolsonaro vai preso Mas vai preso aí Porque é inexplicável O nome disso É lavagem de dinheiro Era o dinheiro Da rachadinha Você esqueceu Do dinheiro Do Queiroz Na conta da Michele Vocês deviam ter vergonha Rapaz Lavem a boca Pra falar do Lula Imagina E chega Porque nós não vamos Ficar na defensiva Não viu pessoal Bolsonaro é ladrão Sua família é de ladrão Bolsonaro é criminoso Olha o que o cara Tem coragem de fazer Ele envolveu Toda a família no crime Todas as mulheres Deles envolvidas no crime Todos os filhos Envolvidos E rachadinha Cara como é que a pessoa Coloca sua família Dessa forma Porque você quer Sempre proteger Um filho Qualquer pessoa De bem Quer colocar o filho No bom caminho Roubaram Você já viu Me mostra aí Bolsonarista Como é que a pessoa Compra um apartamento De dois milhões Com dinheiro vivo Já viu isso? Isso é ser o presidente Que vai deixar De ser presidente E vai ser preso Vai ser preso Totalmente diferente Do Lula Cinquenta e um apartamentos Vinte e seis milhões Em dinheiro vivo Tiveram a coragem De condenar o Lula Por um triplex Que não era dele E a condenação Foi anulada Pelo Supremo Tribunal Federal É isso mesmo Eu não aguento Essa turma falando Essa turma Bolsonaro Eles não tem moral Pessoal Não vamos aceitar Eu quero fazer um pedido A você que defende o Lula Não aceita e calado Quando eles vêm Com essa ladainha Essa mentira De falando do Lula Do PT Qual é a autoridade Desse povo Condenaram o Lula Por um triplex Que não era dele Ele compra Cinquenta e um apartamentos Vinte e seis milhões Em dinheiro vivo Safados Vai preso Vai preso Esse Bolsonaro A maior parte Dos votos do Ciro Vão pro Lula No segundo turno Quarenta e oito por cento Olha aqui A maior parte Dos votos Dos votos Do Ciro Quarenta e oito por cento Vão pro Lula Você tem o Lula Bolsonaro ou não? Não falou Esse voto na verdade Pode ir pro Lula Antes Do primeiro turno Isso é que Pode garantir A vitória do primeiro turno Vamos ser muito francos Os eleitores Do Bolsonaro Da Simone Do Cibitz Sete do Ciro E cinco da Simone Esses eleitores Vão decidir Se vai ter segundo turno Ou não Eu faço o apelo Faço o apelo Se Bolsonaro É perigoso Eles fazem parte De uma organização Criminosa São golpistas Se tiver chance Se tiver chance De fazer qualquer coisa Pra melar um jogo Então meu irmão Então meu irmão Desculpa Mas isso é hora De matar essa eleição No primeiro turno É hora De ganhar Essa eleição No primeiro turno É isso E vamos lá E vamos lá Eu fico vendo Essa turma Do Bolsonaro Fica entrando aqui Na live Eu me divirto Pra dizer a eles Podem esperar Vocês vão perder Essa eleição E esse Bolsonaro Vai preso Eles aqui Eu não aceito Pessoal Mais que nenhum Nenhum bolsonarista Dez falem do Lula E eu peço pra vocês Não aceitarem Isso é uma quadrilha Ele botou a família toda Envolvida em corrupção Desvio de verba Do gabinete Dinheiro público E compraram 51 imóveis Com 26 milhões Bora mais Os eleitores de Lula E Bolsonaro O voto está muito cristalizado 80% do eleitor do Lula E 80% do Bolsonaro Não mudam de voto Então você veja Que a tarefa do Bolsonaro É uma tarefa difícil Porque ele teria que fazer O eleitor do Lula Votar nele Agora O eleitor do Ciro Apenas 45% Tem voto Cristalizado Apenas 45% Do voto do Ciro Então É Isso aqui Pode ter uma mexida Na história do voto útil Pode ter uma coisa No voto útil Pode ter um movimento Para derrotar Bolsonaro Logo no primeiro turno É esse movimento Que eu com todo o respeito As outras candidaturas Pensando no país Aqui é um movimento Que tem que acontecer Pessoal Que tem que acontecer A gente não pode levar Essa eleição Para o segundo turno Vamos lá Tem mais números Porque o Bolsonaro Ainda não conseguiu Atingir outros segmentos Importantes Que são segmentos Maiores do eleitorado É isso aí Entre os mais pobres Esse aqui já tinha saído Que é Lula 54 Bolsonaro 26 É uma diferença muito grande Porque as pessoas do povo Estão sentindo essa crise Olha o preço do arroz Olha o preço do feijão Olha o botijão de gás Que era 36 reais Na época do Lula Está 130 reais Olha o preço do leite Olha o preço do leite Vamos mais aqui Aqui está dizendo Nordeste Mas não tinha sido esse número Está dizendo Lula com 60 contra 24 É uma diferença muito grande Nosso nordeste Eu tenho muito orgulho De ser paraibano Nosso nordeste Segurando sempre Essa diferença Estou vendo aqui Outras informações Estamos vendo aqui novas informações Que estão saindo A Manuela está me mandando aqui Estão saindo novas informações E a gente vai ficar A gente vai passando para vocês Tá Mas o fato Eu posso Eu posso resumir Essa pesquisa nisso Tem um cenário de estabilidade O oscilação do Bolsonaro E a luta Para decidir o primeiro turno Vai depender Muito Desse sentimento De voto útil Uma eleição Com voto muito cristalizado Manuela está mandando Voto cristalizado Então Essa eleição Vai ter muito pouca margem De mexer no cenário Entendeu? Porque Oitenta por cento Dos eleitores Do Lula e do Bolsonaro Estão cristalizados Tem novas informações Vindo aqui O Bolsonaro Esteja impactando Lá no Rio de Janeiro Já fala Da nossa Tem um número Que está sendo aqui Não Tem um número De baixinho No acessório A gente está Mediando Separando O que é o presidente Estou pegando aqui Novas informações Para passar para vocês Tem um dado aqui Que de fato Está me chamando a atenção Que é o seguinte O Lula não cai O Lula não cai O Lula manteve Os mesmos Quarenta e cinco por cento Né É uma diferença Esse é um feito Porque houve um ataque Na base do Lula De que forma Fizeram o ataque? Fizeram Quando o Bolsonaro Fiz aquela medida Eleitoreira Aumentando o auxílio Emergencial De quatrocentos Para seiscentos Né Ele achava Que aquilo ali Ia trazer Uma virada No jogo E o Lula Continuou Com os mesmos Quarenta e cinco por cento Esse número agora Eu quero trazer Entre quem Recebe o auxílio Brasil O Lula Cinquenta e seis Bolsonaro Vinte e oito É o dobro Duas vezes Então Na verdade O Bolsonaro Fez uma estratégia Que se fosse Qualquer outro Presidente Vamos dizer que Presidente Era um crime Eleitoral Que ele fez Mas eliminava Os votos Do Lula E o Lula Nesse aspecto Aqui É O Lula Foi uma fortaleza Esse eleitor Do Lula No Nordeste Auxílio Brasil Entre mulheres Entre negros E entre dois salários Mímicos Ele manteve É uma rocha No meio do povo Porque O povo Lembra Que na época Do Lula A vida era melhor O salário mínimo Subia acima da inflação O Lula está falando Nisso Vai ganhar eleição O salário mínimo Vai voltar A subir Acima da inflação Os quatro anos Do governo Bolsonaro Não subiu Acima da inflação Esse foi o segredo Do Lula Fazer pelos Trabalhadores Pelos mais pobres Movimentar a economia Então O Lula Segurou muito Esse voto O que O que houve Nessa pesquisa O Bolsonaro Continuou crescendo Entre os evangélicos É O Bolsonaro Aumentou a diferença Entre evangélicos Essa é a grande Explicação Dessa pesquisa E entre dois Cinco salários mínimos É isso Né Olha Tem mais informações Isso aqui eu já falei Cinquenta por cento Afirma Nunca confiar em nada Do que diz o Bolsonaro Só dezenove Confiam em tudo Que o Bolsonaro fala Vinte e nove por cento Diz que confia Às vezes No que ele fala Fala tanta besteira Nunca Nunca vi um presidente Falar tanta besteira Como o Bolsonaro Eu acho que a nossa Campanha teve um acerto E eu volto A falar sobre isso aqui Que foi quando A gente Nas inserções De televisão Começamos Quando a gente Começou a mostrar A ladroagem Do Bolsonaro Quando a gente Começou a mostrar A partir de uma matéria Que saiu no UOL Uma apuração Muito rigorosa Com documentos Que Bolsonaro Tinha comprado Cinquenta mil imóveis Com vinte e seis milhões Em dinheiro vivo Você que está Nos assistindo aí Alguém acha normal Alguém comprar Um apartamento De dois milhões de reais Com dinheiro vivo Isso fez Bolsonaro Seus filhos Toda a sua família Eu acho que esse ponto A gente vai bater Porque eles só sabem Falar uma coisa Eu vejo aqui na live Lula ladrão Que ladrão Ladrão é Bolsonaro O Lula foi inocentado Porque houve Uma perseguição Política contra ele Entendeu Então Almir Você que está falando ali O presidente Que você defende É um ladrão Que vai ser preso Nós vamos ganhar Essa eleição Nós vamos recuperar A economia desse Brasil E Bolsonaro vai ser preso E não vai ter STF Depois de inocentando não Porque vai ser preso Em cima de uma farta Documentação Foi ele que declarou Que comprou esses imóveis Com dinheiro vivo Entendeu? Isso aqui não é qualquer coisa Mas vamos lá Tem novas informações Agora sim Vamos lá Trazer informações Informações Aqui Faixa etária 16 a 24 anos Lula 46 Bolsonaro 32 Uma diferença de 12 De 14 pontos percentuais Essa diferença já foi maior Mas é uma diferença grande 14 pontos percentuais De diferença entre jovens 25 a 34 Lula 42 Bolsonaro 40 35 a 44 Lula 44 Bolsonaro 34 45 A 59 anos Lula 45 Bolsonaro 34 Mais de 60 Lula 48 Bolsonaro 29 Ou seja Pessoal Nós ganhamos em todas as faixas Etárias Todas as faixas etárias Temos que dar uma intensificada Na juventude A diferença pro Lula Hoje é 14 pontos Mas já foi maior Isso é importante Pra colocar a nossa juventude Nas ruas Dialogando Boca a boca Olha pra juventude O que o Lula fez Nesse país Só O caso das universidades Gente A criação de universidades Públicas Pelo interior do Brasil Pela região A cidade que eu fui prefeito Nova Iguaçu O Lula fez lá A Universidade Federal Rural Aqui na Baixada Duco de Caxias também É importante dialogar Hoje eu tava na central do Brasil Fazendo uma panfletagem E tinha uma juventude Dividida E tinha uma menina Que era uma jovem Negra Eu disse Gente Você sabia que na época Do Lula Praticamente não tinha Jovens negros Nas universidades Fomos nós Que fizemos aquela Política De criação De novas vales Nas universidades A política de cotas E eu convenci A menina Em um minuto E conversa Ela disse Que não sabia isso É que tem muito ataque Contra o Lula Eu falei dos imóveis Do Bolsonaro Falei que Lula Houve uma perseguição Política Aí eu falei Das escolas técnicas Que só existiam 140 no Brasil E foram pra mais De 640 Institutos federais Então eu acho Que nós temos Que dialogar muito Com a juventude Eu quero voltar ali Que agora tem Mais informações Voto pelas regiões Bora cá Interior do país Lula 46 Bolsonaro 35 Região metropolitana Lula 44 Bolsonaro 32 Aí vamos aqui Centro-Oeste Aqui o Bolsonaro ganha 47 A 30 Aqui houve uma oscilação Grande nessa pesquisa Né Bolsonaro no Centro-Oeste Tem uma diferença Tem uma diferença E eu sou Nós somos daqueles Que a gente Entende as pesquisas Não é como essa turma Bolsonarista Que eles negam tudo São negacionistas de pesquisa A gente Olha Analisa as pesquisas E vai trabalhar em cima Delas No Nordeste Lula ganha de 60 A 23 Lula ampliou a diferença Né Ampliou a diferença Uma diferença muito grande No Nordeste No Norte O Lula ganha de 41 A 39 Mas é uma situação De empate técnico 41 a 39 O Nordeste É que está sendo Muito importante Né Sudeste do Brasil Que é a região Mais populosa Do Brasil Nós estamos falando aqui Em 43% Do eleitorado brasileiro Luiz 43% do eleitorado Lula Lula 41 Bolsonaro 36 São 5 pontos Diferença Aqui na região Sudeste No sul do país Lula 37 Bolsonaro 35 Entre católicos Já tinha falado Lula 54 Bolsonaro 27 Entre evangélicos Não Opa Entre evangélicos Aqui Ketlin botou Informação errada É Entre católicos Lula 54 Bolsonaro 27 Entre evangélicos É Bolsonaro 51 E Lula 28 Você veja aqui Tem uma coisa Essa coisa da religião Que eu volto a dizer Aqui Aqui é muita mentira Que fazem Que Lula vai fechar Deixa aqui As igrejas Porque Porque O Lula Entre evangélicos Tem 51 A 28 Entre católicos A diferença Do Lula É maior Do que Para o Bolsonaro Do que Entre evangélicos Do Bolsonaro Para o Lula Entre católicos Lula tem 54 Bolsonaro 27 Ou seja Justamente o dobro Entre os católicos A gente está ganhando De dois para um Agora Entre evangélicos É aquele discurso O Lula vai fechar a igreja Só mentira Porque Lula já foi Presidente da república Lula nunca fez isso Pelo contrário O Lula criou A lei da liberdade religiosa Entre evangélicos O Bolsonaro Cresceu Três pontos a mais Em relação A pesquisa anterior E o Lula caiu Quatro Então Onde Bolsonaro Está crescendo Bolsonaro cresceu No centro-oeste Cresceu Continuou crescendo Entre evangélicos Por isso Acho que foi muito importante O evento Que o Lula fez hoje Em São Gonçalo Onde ele foi falar Com o público Com o evangélico Com pastores Onde ele foi falar Que na verdade É isso O que está acontecendo Muito É mentira Fake news Né E ele falou muito Da vida do povo Porque um argumento Para ganhar o voto Dos evangélicos Também é falar Da vida do povo Pessoal A pauta dessa eleição Tem que ser a economia Tem que ser o preço Das coisas O preço dos alimentos Preço do leite Preço do arroz Preço do feijão Preço do botijão de gás A vida A diminuição De renda do trabalhador É essa a nossa pauta Lula tem uma obsessão Que é de gerar empregos No nosso país Pessoal Lula tem essa obsessão Então é isso Que nós vamos fazer Pessoal Eu preciso Voltar lá Que tem novas informações Sem religião Lula 51 Bolsonaro 21 Outras Lula 37 Bolsonaro 35 Né Aqui Só revisando A questão da renda Até dois salários mínimos Lula 54 Bolsonaro 26 De dois a cinco salários mínimos Lula 41 Bolsonaro 37 Aqui o Lula subiu um ponto Em relação a pesquisa anterior O Bolsonaro subiu um Então veja bem O Lula ganha Entre quem recebe Até cinco salários mínimos Até cinco salários mínimos O Lula ganha Onde é que ele Que ele perde Ô Ketley Novamente Você tá colocando errado Aqui de cinco a dez E mais de dez Veja aqui Tá Onde é que o Lula perde Ele perde acima De cinco salários mínimos Ele perde Ele perde Acima de Cinco salários mínimos De cinco a dez Salários mínimos O Bolsonaro tem Quarenta e nove O Lula tem trinta e quatro Tem trinta e quatro Esse aqui Foi onde o Bolsonaro mais cresceu Agora isso aqui A gente tá falando de uma parcela Muito menor da população Cinquenta por cento Da população É Recebe até dois salários mínimos E aqui até dois salários mínimos Que era aquela Que eu falei pra vocês Cinquenta e quatro a vinte e seis Mais de dez salários mínimos Bolsonaro Quarenta e dois Lula vinte e nove Né Lula vinte e nove Entre mulheres eu já falei Lula quarenta e seis Bolsonaro vinte e nove Entre homens Lula também ganha Lula quarenta e três Bolsonaro trinta e nove Agora olha a diferença né Entre mulheres Diferença de dezessete pontos percentuais São muitas mulheres nesse Brasil Que não aceitam o discurso de violência O discurso do ódio A agressividade contra as mulheres Mas também são muitas mulheres Que vão aos supermercados Que sabem O que tá acontecendo As mulheres é que Acabam É Você sabe que a quantidade de mulheres Que são chefes de família no Brasil É enorme O Lula foi o presidente Que mais valorizou Pensava sempre nas mulheres Mas quando o Lula fez Minha Casa Minha Vida Ele disse de me entregar a chave Do apartamento pra mulher Ele hoje contou isso lá no evento de São Gonçalo De como foi a vida dele A dona Lindu A mãe dele que veio de Pernambuco Pra encontrar o pai dele em São Paulo Quando chegou o pai dele Já tinha outra família Tinha quatro filhos E ela cuidou dos Dos filhos sozinha Né E conseguiu sustentar Isso Mostrou como eles passavam fome A partir dessa vivência dele Ele disse Minha Casa Minha Vida A gente vai entregar nas mãos de mulheres O Bolsa Família Ele disse Na mão das mulheres Então Tem essa coisa Dezessete pontos de diferença Quarenta e seis a vinte e nove Entre homens Lula também na frente Mas quarenta e três a trinta e nove Pessoal É isso aqui Essa pesquisa Tô voltando aqui Pra revisar só E fazer uma avaliação Política Cenário da pesquisa estimulada Quarenta e cinco Lula Trinta e quatro Bolsonaro Diferença de onze pontos Sete Ciro Cinco Simone Tebet Né Quarenta e oito por cento Lula Atende os votos válidos O Senado de segundo turno Lula cinquenta e três a trinta e nove Diferença de quatorze pontos percentuais Aí eu vou fazer uma Releitura aqui rápida Por cima Dos números E eu quero fazer aqui minha avaliação Ensino fundamental Lula cinquenta e seis Bolsonaro vinte e seis Ensino médio Lula quarenta e um Bolsonaro trinta e sete Ensino superior Bolsonaro trinta e oito Lula trinta e sete Dezesseis a vinte e quatro anos Lula quarenta e seis Bolsonaro trinta e dois Vinte e cinco a trinta e quatro anos Lula quarenta e dois Bolsonaro quarenta e cinco a quarenta e quatro anos Lula quarenta e quatro Bolsonaro trinta e quatro Quarenta e cinco a cinquenta e nove Lula quarenta e cinco Bolsonaro trinta e quatro Mais de sessenta Lula quarenta e oito Bolsonaro vinte e nove No interior Lula ganha de quarenta e seis a trinta e cinco Na região metropolitana de quarenta e quatro a trinta e dois No centro-oeste Bolsonaro ganha de quarenta e sete a trinta No nordeste Lula ganha de sessenta a vinte e três No norte tá Lula quarenta e um Bolsonaro trinta e nove E no sudeste Lula quarenta e um Bolsonaro trinta e seis Diferença de cinco pontos percentuais Sudeste Na verdade os maiores regiões são sudeste e nordeste O sudeste é responsável pelo quarenta e três por cento dos votos No sul Lula trinta e sete, Bolsonaro vinte e cinco Entre católicos Lula cinquenta e quatro Bolsonaro vinte e sete Diferença de dois pra um entre católicos E entre evangélicos O Lula ganha de cinquenta e um A vinte e oito Aqui o segundo data folha sem religião Lula cinquenta e um a vinte e um Outras religiões Trinta e sete a trinta e cinco Renda Até dois salários mínimos Lula cinquenta e quatro a vinte e seis De dois a cinco Lula quarenta e um a trinta e sete De cinco a dez O Bolsonaro ganha de quarenta e nove a trinta e quatro E de mais de dez salários mínimos O Bolsonaro ganha de quarenta e dois a vinte e nove Né É, aqui é o seguinte É o povão que tá garantindo a vitória do Lula Né, já falei pra vocês que até dois salários mínimos são Cinquenta por cento eleitorado Mulheres Quarenta e seis Bolsonaro vinte e nove Homens Lula Quarenta e três a trinta e nove Pessoal Quero fazer aqui a análise da pesquisa Nós temos três semanas até as eleições São três semanas Depois de todo o pacote que foi feito pelo Bolsonaro Todo o arsenal que ele fez Volto a dizer, qualquer outro presidente É Teria sido impedido Porque o que ele fez foi um crime eleitoral Nunca se gastou tanto pra se ganhar uma eleição E de forma eleitoreira É Depois de tanta fake news e tudo mais O cenário é um cenário de estabilidade É um cenário que dá pouca margem Pra o Bolsonaro Virar essa eleição É praticamente impossível o Bolsonaro virar essa eleição Quando a gente tem uma diferença de catorze pontos No cenário de segundo turno de cinquenta e três a trinta e nove Por que, pessoal? Porque o voto do Lula e do Bolsonaro Esses votos estão cristalizados Oitenta por cento do eleitor do Bolsonaro Diz que não muda do voto Oitenta por cento do eleitor do Lula não muda do voto Então, Bolsonaro virar esse jogo Na minha avaliação É um cenário praticamente impossível Só que a gente não pode A gente tem que trabalhar, pessoal A gente tem que ir pras ruas O que é que fica em aberto aqui? É que o voto cristalizado é o voto do Bolsonaro e o voto do Lula O que é que tá em aberto aqui? É se vai ter segundo turno ou primeiro turno Hoje, tá com quarenta e oito por cento dos votos válidos Hoje, tem segundo turno Só que quando você vai no eleitorado do Ciro e da Simone Tebet Diferente do eleitorado do Bolsonaro e do Lula Não é um voto cristalizado E a maior parte dos eleitores do Ciro migram pro Lula E da Simone Tebet também migram pro Lula Então, na verdade, a grande interrogação dessa eleição É se vai existir um voto útil De migração dos eleitores do Ciro e da Simone Não precisam ser todos Ciro e da Simone de Juntos tem doze O Lula já tem quarenta e oito por cento dos votos válidos Se uma parte desse eleitorado Que é anti-bolsonarista A parte que é anti-bolsonarista Decide matar a eleição no primeiro turno Lula ganha a eleição no primeiro turno E a gente se livra desse perigo Que é esse Bolsonaro Golpista A gente sabe de como essa turma é perigosa Então é isso aí que tá em jogo Eu tô me divertindo nessa live O que eu mais me divirto é com a turma do Bolsonaro Entrando aqui, entendeu? Eles negam Pesquisa fraudada Isso Eu acho bom Eles tão negando Porque faz parte do roteiro do chefe deles Desacreditar pesquisa E desacreditar urnas eletrônicas Porque o que ele quer fazer aqui É o que o Trump fez Ele hoje, pessoal Não tem condições mais nem de dar golpe Nesse país Nós vamos ganhar a eleição com o Lula E o Lula vai assumir E o que é que eles tão preparando? É o mesmo discurso do Trump Eles vão ficar com essa pesquisa fraudada Depois a urna foi fraudada Fraudaram E vão sair derrotados O Lula vai tomar posse E eles querem continuar com essa narrativa É igual a narrativa do Trump nos Estados Unidos Mas o fato É que Lula Vai ser o próximo presidente da república Você perguntar pra mim O que é que a gente tem que fazer nessas três semanas? A gente tem que ir pro meio do povo Falar da vida do povo Do preço dos alimentos Do botijão de gás Falar que o trabalhador Na época do Lula O salário mínimo Subia acima da inflação Que tinha muito mais emprego A gente tem que disputar esse voto A gente tem que ir pra cima E é natural que nessas três semanas Aconteça também um movimento Em que a gente tem que dialogar com eleitores do Ciro e da Simone Tep Sobre a necessidade de ganhar essa eleição no primeiro turno A gente não pode deixar isso ir pro segundo turno A outra coisa que a gente tem que fazer, pessoal É que a gente não pode aceitar Quando esses bolsonaristas Uns que entram aqui Vem Mas tem muito idiota nessa turma do Bolsonaro Passou um aqui agora Não vou nem citar o nome dele Data povo Bolsonaro eleito no primeiro turno É muito idiota Eu vou contar uma coisa Desculpe o termo Mas é muito idiota Nessa turma bolsonarista Idiotas E eu fico muito impressionado com eles Mas o que a gente não pode aceitar dessa turma É que eles Continuem Com aquele discurso que eles gritam E tentam se impor Tentando falar Lula ladrão, PT ladrão Qual é a moral que essa turma tem Então você que tá me assistindo Mostre Não aceite quando um sujeitinho desse Diz uma coisa dessa Porque Lula foi declarado inocente Toda a condenação do Lula foi anulada Condenaram o Lula e o Sérgio Moro fez aquilo Pra tirar ele da eleição passada Por um triplex que não era dele Esse Bolsonaro Imagina a pessoa comprar 51 imóveis Com dinheiro vivo 26 milhões de reais Sabe quem declarou que foi dinheiro vivo Eles Bolsonaro, seus filhos e sua família A documentação foi apresentada por eles Dinheiro em espécie Como é que alguém compra um apartamento Como é que alguém compra um apartamento De dois milhões com dinheiro vivo Pessoal Boa coisa não é Aí essa turma aí Dizia que Lula era ladrão Por um triplex que não era dele E esse pessoal Agora tenta passar pano Expliquem queridos Como é que vocês fazem isso Esse Bolsonaro vai acabar preso Eu tô falando isso Vai perder a eleição Vão ser desmoralizados E vai acabar preso Agora pessoal Não vamos ficar na defensiva Nesse discurso de corrupção Vamos falando sobre isso E vamos pro foco Que é o que vai dar vitória ao Lula Dizer que esse Bolsonaro Nunca pensou no povo mais pobre Com Bolsonaro A vida do povo só piorou Bolsonaro tirou a conquista Que foi estabelecida pelo Lula De reajuste do salário mínimo Acima da inflação A renda piorou A fome aumentou 33 milhões de brasileiros Estão passando fome 33 milhões de brasileiros Estão passando fome Essa é a realidade Né Então pessoal Vamos lá Viu Eu vou encerrar essa live Com muita confiança Eu estive aqui com o Lula Esses dois dias No Rio de Janeiro Lula foi na Cidade que eu fui prefeito Em Nova Iguaçu Tava lindo Mais de 20 mil pessoas Da Baixada Fluminense Recebendo o presidente Lula Hoje ele esteve em São Gonçalo Bolsonaro vai pra Copacabana Mas não vai pro meio do povo Eles dizem que o presidente vai no meio do povo Vocês viram a composição social E de renda Daquela turma que estava em Copacabana Gente, só gente branca e rica Povão pobre Negro não estava lá Atrás do povão Quem foi foi Lula Que foi na Baixada em São Gonçalo Quem conhece o Rio de Janeiro aqui Sabe o que é que significa Baixada em São Gonçalo É o coração do povo Né Então meus irmãos Vamos com tudo Estamos continuando a nossa luta Vai dar certo Nós vamos eleger Lula Agora pra isso A gente precisa de vocês Esse Essa Esses milhões de brasileiros Que querem voltar A ter esperança Essa juventude Vamos com tudo A gente vai eleger Lula Você sabe que eu sou candidato A deputado federal Eu não falei isso Meu número é 1300 Eu vou estar lá em Brasília Ajudando a recuperar A reconstruir esse país A criar empregos A acabar com a fome O desafio é eleger Lula Mas depois vai se levantar esse Brasil Porque é assim Que a gente vai acabar com esse bolsonarismo Vai ser mostrando Que a vida do povo vai melhorar novamente Que a gente sabe fazer Porque a gente tem compromisso Com os mais pobres Com os trabalhadores Mais uma semana pessoal Faltam só três Com essa subidinha tartaruga do Bolsonaro Não dá pra ele Todo estoque Que ele podia fazer Pra tentar influenciar a eleição Já foi embora Agora É caminhar firme Pra eleger Lula presidente Vamos pensar no voto útil Porque eu quero eleger Lula E quero eleger Lula no primeiro turno Valeu pessoal É Lula É Lula Obrigado.